E como será que era a Croácia quando estava anexada a República de Veneza? Vocês sabem que a República de Veneza era um estado gigante, era um império, digamos assim, para a sua época era um grande império. Então a gente precisa saber também, seria legal a gente saber como funcionavam essas coisas dentro dos lugares anexados. Bem, fica no vídeo até o final, curte, se inscreve no canal e não deixa de ensinar o... E será como era a Croácia quando estava anexada a República de Veneza? A gente sabe que a República de Veneza era um estado gigantesco, era um império para o seu tempo e é interessante também a gente saber como funcionavam ali aqueles estados que foram anexados e passaram a virar províncias da Sereníssima República de Veneza. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não deixa de ativar o sininho das notificações para sempre receber o conteúdo em dia aí na sua linha do tempo. Eu sou o Fernando Menegates, aqui é o canal Lenguamare e você já te convido para ficar no canal e para ficar no vídeo até o final. Vamos lá então, a história da Croácia durante o período em que estava anexada a República de Veneza é complexa e abrange vários e vários séculos. Durante esse tempo, a Croácia fazia parte do vasto território controlado pela República de Veneza no sudeste da Europa. Alguns pontos importantes sobre a época em que a Croácia estava anexada à República de Veneza incluem Domínio Vêneto, a República de Veneza, também conhecida como Veneza ou Sereníssima República, era uma potência marítima e comercial que expandiu seu território pela região do nordeste da Itália e controlou áreas ao longo da costa do Mar Adriático. O que acontece é que a partir do final do século XV, Veneza gradualmente conquistou territórios croatas, incluindo partes da Dalmácia e das ilhas Adriáticas. Outro ponto significante para a gente começar a nossa conversa, a administração local. A República de Veneza estabeleceu uma administração local nas áreas croatas, que controlava, embora permitisse, um certo grau de autonomia governamental. A Croácia manteve algumas de suas instituições e leis, mas também estava sujeita à autoridade de Veneza. Fortificações e comércio, como se tratava isso? Durante o período de Domínio Vêneto, foram construídas fortificações costeiras e navais para proteger as regiões controladas. E Veneza também promoveu o comércio ao longo do Adriático, que trouxe benefícios econômicos para a região. Impacto cultural e linguístico lá na Croácia. A influência cultural e linguística de Veneza foi sentida na Croácia durante esse período. Houve interações culturais e comerciais entre as duas regiões, o que pode ter deixado marcas na cultura, arquitetura e língua croata, assim como aconteceu lá na Eslovênia. E provavelmente eu já falei sobre lá na Grécia também, que isso aconteceu, óbvio, é natural. Você está ali em um convívio intenso comercial e, digamos, em trocas muito intensas ali, é claro que vai ter sempre uma influência. Então, eles destacam aqui, principalmente na pesquisa que eu fiz, pode ter deixado marcas na cultura, arquitetura e língua na língua croata. E vamos ver aqui, olha só, fim da anexação. A anexação da Croácia à República de Veneza chegou ao fim com as guerras napoleônicas e a queda de Veneza em 1797. Após esse evento, a Croácia passou a fazer parte, então, do Império Austríaco e, posteriormente, do Império Austro-Húngaro. De fato, ali muitos estados foram anexados ao Império Austríaco naquele período ali. É importante notar que a relação entre Veneza e a Croácia nem sempre foi harmoniosa e houve períodos de conflito e resistência à ocupação vêneta. A história da Croácia durante o domínio vêneto é um período fascinante e crucial para compreender a evolução do país e sua identidade cultural ao longo dos séculos. Além disso, a influência vêneta na língua croata pode variar entre diferentes dialetos e regiões do país. No entanto, se pode mencionar aqui alguns exemplos gerais de palavras croatas que podem ter sido influenciadas pelo vêneto ao longo da história. Olha só, interessante, é claro, muita coisa ali é basicamente similar ao esloveno, tá? Até mesmo porque são línguas que elas, digamos, elas ficam ali naquela órbita do eslavo e não sai tanto daquilo. Mas existem algumas palavras diferentes. Por exemplo, eu achei a palavra brod, que significa barco em croata e teria sido influenciada possivelmente pela palavra vêneta barca, que é o barco. Aí depois nós temos uma outra palavra em croato, que é palaca, significando palácio, teria sido influenciado pela palavra palácio vêneto. E depois também outra palavra que a gente consegue encontrar lá no próprio esloveno, que a gente já fez o vídeo, caso você não viu ainda, eu deixo aqui na tela, no final do vídeo, que é a palavra canal, que teria vindo da própria palavra canal vêneta, tá? Que significa canal, canal, enfim, a mesma coisa assim, nesse sentido marítimo. Bem, espero que você tenha gostado do vídeo. Me diz aí se você sabia sobre isso, né? Se você sabe sobre todas essas anexações, esses outros estados que pertenceram à República de Veneza. Muitas pessoas são novas, chegam aqui no canal, nunca ouviram falar, muitos brasileiros, né? Nunca ouviram falar da República de Veneza. É por isso que é importante que a gente também mencione bastante sobre a República de Veneza para as pessoas terem ciência que existiu, né? Existiu algo antes do estado da nação italiana. Existiam ali outros estados. A Itália era uma, digamos, apenas uma península ali, uma região geográfica onde existiam vários estados diferentes. E a República de Veneza era um outro estado aqui que influenciou muito. Eu sempre peço para vocês fazerem aí uma pesquisa prévia no Google, caso você ainda não saiba sobre a nossa história da República de Veneza. Então, eu peço para você deixar seu comentário. Seu comentário é muito importante, ok? Mesmo que não tenha o que pedir, não tenha o que falar, deixa um emoji ali, coloca um leão, alguma coisa, porque isso ajuda o canal a se expandir mais, né? O canal a crescer e chegar para outras pessoas a partir do momento que você curte, você dá o seu like e também você comenta aqui, se inscreve, comenta principalmente para que as outras pessoas, o YouTube, tenha essa métrica e que os inscritos estão ali, de certa forma, interagindo com o canal. Isso sempre é importante para o YouTube, ok? Te agradeço mais uma vez. Tchau, tchau. Estrucão. Estrucão.